Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal. Você está no canal Anderson Santos. Com essas imagens a gente começa mais um vídeo aí. E dessa vez é Volta Redonda no Rio de Janeiro. Mais uma vez aí, né pessoal? Muita chuva por lá. Uma frente fria está provocando temporais em diversas regiões do estado do Rio. E nessa tarde de segunda-feira, hoje, dia 7 de fevereiro de 2022, teve um grande volume de chuva. O município de Volta Redonda, no sul fluminense, foi um dos mais afetados até o momento dessa publicação. A chuva veio acompanhada de intensa atividade elétrica e rajadas de vento. O pluviômetro automático do Semadem registrou 67 milímetros de chuva em pouco mais de uma hora. Há registro de pontos de alagamentos pela cidade. A situação mais complicada aí foi registrada na Vila Brasília. A enxurrada aí chegou a arrastar carros, trazendo aí grandes prejuízos à população. Felizmente, não teve nenhum ferido. Mas todo o estado do Rio aí vai permanecer em alerta máximo para chuva forte e volumosa aí nas próximas horas. Eu vou ficando por aqui, você fica aí com as imagens, fica aqui o nosso convite para você que é novo aqui no canal, chegou aqui a primeira vez, a se inscrever e acompanhar todos os dias aí notícias do clima no Brasil e no mundo. Tenha todos uma ótima noite. Um grande abraço a todos vocês. É a Vila Santa Cecília. Olha que beleza. Virou o mar. Tudo alagado. Olha lá. Monte Vila Cecília tudo parado. Virou o mar. 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 Obrigado.